E galera, separei pra vocês aqui as 15 melhores formações 4-2-2-2 por seleções, tá mano? Isso mesmo, tem várias formações bem bacanas aí, como essa da Suécia aí. E se você quer conhecer mais formações bem top, siga comigo até o final desse vídeo pra você ter as melhores formações sempre na forma da sua mão e desempenhar aquela gameplay bem top mesmo. A gente só pede pra vocês aquela ajuda que é o likezão de vocês, tá? Você pode pensar que não, mas esse like mantém esse canal de pé, mantém a gente tentar hypar ainda mais esse jogo falido, entre aspas, né galera? Porque realmente, de servidor e de eventos, o pai tá off, tá? Hoje aí as 15 melhores formações 4-2-2-2, então aí, let's go para o nosso vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então voltamos aí galera, queria dizer pra vocês que essa 4-2-2 com dois mates não tem no game a princípio, tá? Ela não tem no game, quem tem ela salva GG, ok, é uma formação bem top também. Porém, ela não está mais no game, mas quinta-feira, meio-dia, todas as novas formações chegar no game vai estar aqui no canal, nosso vídeo de quinta-feira, meio-dia. Então ativa o sino e não perca esse vídeo, voltando essa formação aí, eu vou estar trazendo pra vocês aqui no canal. Antes que alguém já pergunte, ah Barão, faltou a 4-2-2 com dois mates. Então é só porque ela não tem no game, eu não vou estar falando nesse vídeo com vocês, mas também é uma formação aí fenomenal e maravilhosa. Beleza? Formação da Suécia galera, vocês podem ver que é uma formação que os CEAs não são tão junto, mano. Os CEAs ali, eles são mais abertos e é uma formação que você pode jogar pelas pontas também por conta disso, né? E dependendo do jogador que você usar de centroavante, como um ala produtivo, a tendência desses jogadores é sair de dentro da área. Talvez não seja isso que vocês queiram, mas é só uma dica aqui pra vocês por conta disso, tá? Os jogadores, eles estão bem fora da área ali mesmo, tá? Então fique ligado nesses pequenos detalhes, essa formação, se você reparar, realmente você vai identificar que os... CEA, mas também em fins de teste, você pode estar testando, talvez caso é melhor do que uma formação com os jogadores mais junto aí dentro da área, como por exemplo, a formação da Finlândia, tá? Galera, eu anotei aqui e se não for, me desculpe, tá mano? A gente vai trocando aqui depois, mas eu creio que seja sim, tá? Ó, da Finlândia aqui, ó. Já é uma 4-2-2, né? No caso aqui, com... Em linha reta, tá? Já é uma 4-2-2 nesse caso. Em linhas reta. Mais uma opção pra vocês aí ficarem de olho nessa formação da Finlândia, em fins de treino também. Temos a Eslovênia. Pra vocês aqui também analisarem e tirarem as suas próprias clonkuzovski. Procura aqui, Eslovênia. Beleza. Aí, ó. Mais uma vez, se você reparar ali, parece que os MLG é um pouco mais recuados e os dois centravantes, eles são mais junto ali com essa formação da Eslovênia, tá? Canadá. Se não se me engano, América Central e do Norte. Seleções, Canadá. Aqui. Mais uma vez, os... Essa aqui é até mais parecida com aquela, né? Com aquela da Suécia, tá? Como vocês podem ver, os CA são mais junto. Essa é uma pequena diferença nessas formações aí, tá? Agora, uma que tem uma grande diferença mesmo é o Buquinas Fácil, beleza, mano? Aqui na África, ó. Pesquisa aqui, Buquinas Fácil. Talvez você tome um pouco mais de sufoco. Por quê? Como vocês podem ver, é uma formação muito recuada mesmo, tá? Então, a chance de você tomar um sufoco aí com esses jogadores mais recuados é maior, tá? A formação que você pode, na minha opinião, jogar por fora. Seria o ideal se eu usar um tec usando por fora. Por meio de campo, tá muito afastado do ataque também. Então, a tendência melhor dessa formação é usar o estilo por fora, tá? Seria... E comenta aí, galera, vocês veem muita diferença por fora, passe longo, contra-ataque e posse de bola, mano? Qual é a maior diferença que você sente nesse estilo, tá? Eu confesso pra vocês que eu consigo ver mais diferença mesmo no contra-ataque rápido. De resto, eu não consigo perceber tanta diferença assim, tá? Mas vou seguir treinando e pesquisando pra todos vocês, tá? Uruguai... Aqui, ó, pesquisa aqui a formação de Uruguai. Tá aí pra vocês também. É bem parecida com aquelas. Parece que os dois alas são mais abertos, né? Nessa formação aí do Uruguai, tá? Vocês vão captando aí algumas diferenças. Coreia. Se eu não estiver enganado, tanto Coreia do Sul, tanto Coreia do Norte, tá, galera? Vamos aqui pela Coreia do Sul pra vocês darem uma olhada, ó. Reparem que ela já entrou com um dos CEAS ali de segundo atacante. Então, uma formação que é usada de segundo atacante, tá? Coreia do Norte, se eu não estiver enganado, é a mesma formação ali. Se eu não estiver enganado, a Coreia do Norte é a mesma formaçãozinha, ó. Coreia do Norte... Padrão aí, ó. Mesmo estilo que usa, mudando ali o CEAS, se tornou CEAS, né? E a da Coreia do Sul, ela já começa com o segundo atacante, tá? Uma formação muito usada é a da Argentina. Muito, muito usada mesmo. Essa formação aqui da Argentina, por muitos aí, tá? Tá aqui, ó. Padrão pra vocês aí. Dessa vez, o segundo atacante ali, literalmente, ele é mais recuado, como vocês podem estar vendo ali, né? Muito recuado. Uma formação que você pode até usar um armador criativo, que ele volta um pouco mais ainda, meio que fazendo uma espécie de um... de um meio atacante ali, como o próprio Messi, né? Enfim, aí o armador criativo fica a teu critério ali, qual que você vai usar. Nigéria. Os Nigerudo. Aqui, ó. Pra vocês aí, mais uma vez, outra formação em linha reta aí. Essa da Nigéria. Austrália. Ásia e Oceania. Pesquisa em Austrália. Tá aí a da Austrália aí. Também 422 aí. Mais tradicional, né? Jamaica. Os jamaicanos. African. Jamaica, Jamaica, Jamaica. Ah, não. Desculpem. Sorry. América Central e do Norte. Sorry. Os jamaicanos. Mussolini. Tá aí a da Jamaikovski. Os volantes ali é um pouco mais avançado, se você reparar bem nas formações passadas ali. Parece que é um pouco mais junto também, chegando mais próximo do ataque também, os MLE e MLD. Tá? E agora as formações 422, mas, digamos que diferente. Tá? Temos a formação do Irã. Tá aqui, ó. Essa é a formação do Irã, 422 aí. Claro que se você colocar aqui os volantes, ela vai se tornar 422. e o segundo atacante literalmente vira um mate. Mais uma vez, caso você use ele ali como... como... com o armador criativo, né? O armador criativo, ele recua um pouco mais do que os demais. Então, aí, ainda mais recuado, ele vai se tornar ali meio que um meio atacante ali. Tá? E o demais ali, o meio campo tá fechadinho ali com essa galera toda ali no meio campo. Tá? É... Brasil. Também é 422. As próximas atualizações aí, contando com essa semana, deve atualizar muitas formações aí da semana por seleções. E uma delas deve ser atualizada, que é a do Brasil, né? Então, se você ainda quer salvar essa formação, a hora é agora, tá, mano? 422 é do Brasil, é esse estilo. Se você ainda quer salvar ela, a hora de salvar é essa. Porque, muito provavelmente, ela estará saindo do game agora que o Tite não está usando mais esse esquema aí. E fechando a da França, que muito provavelmente também vai estar saindo do game. Então, salvem aí, beleza, essa formação, caso você queira ter ainda essa formação, tanto do Brasil, tanto da França. A da França é um pouco mais a galera ali recuada, os volantes lá atrás, segurando muito o time mesmo. E a do Brasil é um pouco mais ofensiva. Então, se você quer ter as formações aí da semana, na verdade, todas essas formações de seleções, se você ainda quer ter elas, salva, porque rolou a data FIFA e muitas das formações vão ser trocadas na quinta-feira. Então, quinta-feira, eu já conto com vocês já há meio-dia para o nosso vídeo também de formações, obviamente, mantendo vocês sempre com as melhores formações da semana. Então, é muito importante ativar o sino e se inscrever no canal. a gente traz esse tipo de conteúdo todos os dias aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, espero que dê muita sorte para vocês nessas formações aí, hein? É nóis e valeu, galera. Aquele abraço. Foi!